E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao boletim semanal de notícias aqui da TV Univale. No dia 10 de setembro foi o dia do combate ao suicídio e o pessoal do curso de psicologia teve um encontro específico sobre o tema. Então registra aí o 188, número do Centro de Valorização da Vida. Ajuda para qualquer situação 24 horas por dia. E olha só, as inscrições para o concurso literário sobre o desastre do Rio Doce estão chegando ao fim. São duas modalidades, crônica, conto ou poesia até o dia 16 de setembro e para a modalidade fotografia e ilustração a inscrição vai até o dia 25. Então aí mesmo do seu celular acesse o site univale.br e se inscreva. E o tour pelo campus de hoje dá uma passada pelo Centro Tecnológico e Científico que fica logo ali de frente para a Secretaria Acadêmica. Espaço para as práticas dos cursos de Engenharias e Arquitetura. Então esse foi mais um Uninews, mas antes se inscreva no canal e deixe seu like que é muito importante para a gente. Então abraço e até a próxima semana. E aí